Abra sua Bíblia por favor, no livro de primeira, primeiro livro de crônicas. Eu gostaria de aprender um pouquinho com você nesta manhã, sobre gratidão e o que é ter um coração agradecido. Esse é o tema desta manhã, um coração agradecido. Como nós sermos gratos queridos, por tudo que Deus faz, usa, nas nossas vidas. E no livro de, primeiro livro de crônicas, hoje, como eu disse, Deus tem confirmado muitas coisas, quando a Nath leu Salmo 96. Se você observar esse Salmo 96, é o que está em crônica, que nós vamos ler agora. Primeiro livro de crônicas, capítulo 16. Eles estavam, eu vou ler já já com vocês uns versículos, mas... Davi, ele trouxe a arca do Senhor, a arca da aliança. Davi, que havia sido preparada, para oferecerem holocaustos, sacrifícios, diante do Senhor. E depois de eles oferecerem esse sacrifício, diante de Deus, ofertas, diante do Senhor. A Bíblia diz que Davi, abençoou o povo, em nome do Senhor. E Davi deu pão, Davi deu bolo de tâmaras, para cada homem e cada mulher, em gratidão. E a Bíblia fala que, além disso, ele deu uvas, bolo de uvas de passas, enfim. E Davi nomeou ali, levitas, homens, para ministrarem diante da arca do Senhor. E naquele momento, ele fez, petições de gratidão, ou seja, ele começou a dar graças e louvar ao Senhor. E ele instituiu alguns homens, como Asaf, Zacarias, enfim, vários homens ali. Você vai vendo isso no primeiro livro de crônicas, do versículo 1 até o versículo 6. Ele faz isso, e quando chega no versículo 7, Davi faz um salmo. Um salmo de gratidão. Nós vamos ler agora, primeiro livro de crônicas 16. E esse salmo, é o salmo que a Nath leu nessa manhã, lá no salmo 96. E ele diz assim, Naquele dia, foi naquele dia em que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos e gratidão. E aí ele diz assim, olha, versículo 8. Dêem graças ao Senhor e invoquem o Seu nome. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Cantem a Ele, louvem-no. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no Seu santo nome. Alegrem-se no coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor, o Seu poder. Busquem sempre a Sua face. Celebrem, lembrem-se das maravilhas que Ele fez. E dos Seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel, o Seu servo, ó filhos de Jacó e os Seus escolhidos. Este salmo, se você observar, o salmo 96, ele está falando exatamente todos os termos que ele usa aqui. O salmo 96 está reforçando, porque era o mesmo salmo que Davi estava escrevendo. E eu quero aqui com vocês, queridos, falar um pouquinho sobre ter um coração agradecido a Deus. E nós vamos perceber, como eu estava falando ainda há pouco, sobre alguns momentos que nós passamos. Sejam momentos de enfermidades, momentos de situações difíceis, momentos de dores. E às vezes nós falamos assim, mas Senhor, como agradecer a Deus nesses momentos? Gratidão é um reconhecimento. Diga comigo, gratidão é o reconhecimento. Reconhecimento de quê, Cris? É o reconhecimento de uma pessoa por Deus ou por alguém. Gratidão é reconhecimento de uma pessoa por Deus ou por alguém que lhe prestou algum benefício. Isso é gratidão. É a gente reconhecer o que Deus fez ou que uma pessoa fez por minha vida. Por nossas vidas. A gratidão, ela envolve como se fosse um sentimento de dívida. Para com a pessoa que nos abençoou. É como que se, depois disso acontecer, esse sentimento de dívida, que na verdade não é dívida, mas é uma gratidão. É como que se, frequentemente, ela viesse com um desejo, acompanhando um desejo, de ter que agradecer a alguém. De ter que agradecer a Deus. E este mês, nós estamos falando muito sobre, nós vamos falar bastante sobre esse contexto de gratidão. Eu estava ministrando na célula esta semana. No próximo domingo, se Deus permitir, eu quero falar um pouco sobre os benefícios que a gratidão traz a nós. Quais são os benefícios de ser grato? Quais são os benefícios? O que a ciência diz hoje sobre um coração grato? O que a Bíblia diz hoje sobre ser um coração grato? E na verdade, queridos, toda a gratidão, ela vem acompanhada com esse sentimento de expressar o que Deus fez na vida de uma outra pessoa. Já aqui no início, dessa ministração, eu queria que você guardasse uma coisa. Quando nós temos um coração agradecido, nós não dependemos de circunstâncias para demonstrar gratidão. Guarde isso já no início dessa ministração. Quando você tem um coração, quando você tem este coração grato, Você não precisa de coisas externas, de circunstâncias para demonstrar gratidão. Nós não dependemos de circunstâncias para sermos gratos. E nós acabamos de ler aqui alguns versículos que nos apresentam um homem. Um homem que expressa, expressa, diga comigo, expressa a sua gratidão. Esse texto aqui, ele foi um cântico de ações de graça que Davi fez. Um cântico ao Senhor, que o salmista escreveu para expressar tudo o que havia no seu coração. Escute isso, tudo. Um salmo, em um salmo de ações de graça, Davi conseguiu expressar tudo o que estava guardado no seu coração. Veja bem, alguns já devem ter ouvido esse contexto, ou já devem ter ouvido falar assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Muitos de nós talvez já ouvimos falar isso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Diante dessa afirmação, talvez nós podemos nos perguntar assim, mas como assim um homem segundo o coração de Deus? O que é que Davi tinha de tão especial para ser chamado pelo próprio Deus? Foi Deus quem disse isso. Davi é um homem segundo o meu coração. O que ele tinha de tão especial? Para Deus olhar para Davi e falar assim, Davi você é um homem segundo o meu coração. Imagine irmãos, Deus nesta manhã, chegar, estou olhando para a irmã Zilene, dizer assim, irmã Zilene, a senhora é uma mulher segundo o meu coração. Imagine. Lander, o senhor olhar assim, chegar aos seus olhos e dizer, Lander você é um homem segundo o meu coração. Mão Zezinho, o senhor é um homem segundo o meu coração. Imagine Deus fazendo isso, queridos, para cada um de nós nesta manhã. Felipe, você é um homem segundo o meu coração. Não estou falando de um pastor, de um líder, de um irmão, de qualquer coisa. Eu estou falando de uma pessoa chamada Deus, do nosso Deus Criador. Olhar para você, Mariana, e falar, Mariana, você é uma mulher segundo o meu coração. Será que você tem a dimensão de que realmente Deus pode, nesta manhã, dizer isso a você? Talvez no final, a gente vai ter essa compreensão que realmente Ele pode olhar para você e dizer assim, Isabela, você é uma menina segundo o meu coração. Você é uma jovem, uma adolescente, segundo o meu coração. Você é um homem, você é uma criança, segundo o meu coração. Agora, todos nós sabemos, que Davi não era um homem perfeito, sim ou não? Ele era um homem pecador, meu Deus, um homem que tinha cometido muitos problemas, Mas, sempre Davi estava, tinha dentro da sua vida, uma atitude de agradecimento ao Senhor, independente das circunstâncias. Por isso, a Bíblia diz, que Ele alegrava o coração de Deus. O que eu entendo, queridos? Que o fato de Deus ter chamado Davi, um homem segundo o seu coração, Além dele ser uma pessoa que tinha um coração arrependido, quebrantado, Era um homem que sempre agradecia a Deus. Se você for ver todo um contexto de todos os salmos, Davi escreve salmos de arrependimento. Mas Davi escreve centenas de salmos de gratidão. Os salmos de gratidão de Davi, superam os salmos de arrependimento. Entendo com isso, que o que fez com que ele fosse chamado um homem segundo o seu coração, Foi por causa de um coração agradecido, de um coração grato a Deus. A maioria dos salmos de Davi, começa com atitudes de louvor, Começa com atitudes de exaltação, de agradecimento, de gratidão a Deus. E esse cântico de ações de graça, que nós lemos aqui, Demonstra que Davi tinha um coração agradecido a Deus, Por tudo aquilo que ele tinha feito pelo seu povo. Por que que era isso? Não vou falar sobre isso, nós vamos deixar para a semana que vem. Mas, quando nós somos pessoas agradecidas, Acontecem, se manifestam coisas nas nossas vidas, Extraordinárias. Que se nós aprendêssemos a agradecer mais, Pelo que já recebemos, do que reclamar por aquilo que nós ainda não temos, Nossa vida seria muito melhor. Esse vai ser o foco da próxima semana. Como é importante a gente entender, Que aquilo que Deus nos deu até hoje, Nós precisamos ser gratos, Por tudo isso. Bem, olhando aqui, Se Davi ele não era um homem perfeito, E sempre ele estava em atitudes de agradecimento ao Senhor, Independente das circunstâncias, Isso significa que nós também, Podemos estar com essas mesmas atitudes de agradecimento. Davi não era perfeito, Mas ele agradecia, E foi chamado um homem segundo o coração de Deus, Eu também não sou perfeito, Significa que se eu tiver atitudes igual a de Davi, Eu também posso ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Simplesmente por entender o que é ter um coração agradecido. E eu quero falar aqui, nesse texto que nós lemos, Nesses versículos, Do versículo 7, Até o versículo 13, De quatro atitudes, Quatro atitudes de um coração agradecido, Primeira atitude está no versículo 9, Fique com a Bíblia aberta, se você puder, Ou alguns com ela ligada, né? No telefone, no iPad, Diz assim, A primeira atitude é, Louva, Um coração agradecido, Louva, Um coração agradecido, Ele exalta, Ele engrandece, Olha o que diz o versículo, É, A, 9, A, Primeiro livro de crônicas, 16, 9, A, Cantem a Ele, Louvem-no, O salmista Davi, Ele está dizendo, Que a primeira atitude, Que nós precisamos ter, Preparar, Ou melhor, Um coração agradecido, A primeira atitude, Desse coração agradecido, É que esse coração, Louva, Ele louva, Esse coração, Engrandece, Esse coração, Exalta, Davi, Ele louvava, Davi, Exaltava o Senhor, Por ser, Por ter recebido, Vitórias, Das mãos do Senhor, Ele celebrava sempre, As maravilhas de Deus, Que Deus já tinha feito, Na sua vida, Pelas que Ele, Deus iria fazer, Ainda na sua vida, Davi sabia, Que Deus, Era poderoso, O bastante, Para fazer, Muito mais, Daquilo que Ele ainda, Daquilo que Ele já tinha feito, Então veja, Davi louvava, Pelo que Deus tinha feito, Pelo que Deus estava fazendo, E pelo que Deus iria fazer, Davi tinha esse coração, Por isso que Ele tinha um coração grato, Por isso que Davi foi chamado, Um homem segundo o coração de Deus, Porque Ele era um homem, Com um coração agradecido, Queridos, Agradecido, Agradecido, Por isso que a gratidão a Deus, Demonstra, Atos, De louvor, De exaltação, Do seu poderoso nome, Nós louvamos o nome do Senhor, Por exemplo, Quantas vitórias, Você tem recebido, Quantas vitórias, Mas você já parou para pensar, Que parece que as vezes, A gente centraliza, Ou focaliza, Só nas coisas ruins, E não agradecemos, Mas focamos nas coisas boas, Quantas bênçãos, Você tem recebido, Do Senhor até aqui, Ainda quando eu estava, Preparando esta mensagem, Em 1998, Eu fui diagnosticado, De uma enfermidade, Que eu teria, A partir daquele diagnóstico, Três anos de vida, O médico, Só me deu, Três anos de vida, E essa semana, Eu pude derramar, Uma lágrima ao Senhor, Algumas lágrimas ao Senhor, Em gratidão, Porque de 98, Para cá, Faz um pouco mais, De três anos, Que eu não estaria, Mais aqui, Quantas bênçãos, Queridos, Deus tem nos dado, Até aqui, Quantas coisas, Quantas curas, Quantos milagres, Prosperidade, Cuidado com a nossa vida, Com a nossa família, Nosso trabalho, Eu creio que são muitas, Muitas, Por isso, Celebre ao Senhor, Nesta manhã, Celebre ao Senhor, Todos os dias da sua vida, Com canções de louvor, Exaltem, O nome poderoso, Do Senhor Deus, Segunda atitude, Que Davi tinha, Está no versículo, 8b, E o 9b, Eu vou pedir, Para pôr o 8 e o 9, Nós vamos ler aqui, A segunda atitude, Do coração agradecido, É que Ele fala, Daquilo, Que o Senhor, Já fez, Ele diz, Ele proclama, Ele anuncia, Um coração agradecido, Fala, Das bênçãos, Lembre, Vamos, Vai guardando, São quatro atitudes, Primeiro louva, Segundo fala, Olha o que diz o versículo, Diz, 8, Parte B, Nós vamos ler, O versículo todo, Diz assim, Dei graças ao Senhor, Invoquem, O seu nome, Mas olha, O que diz depois, Divulguem, Divulguem, Entre as nações, O que Ele tem feito, Cantem a Ele louvores, E o versículo depois, Contem, Todos os seus atos, Maravilhosos, Está na NVI? Aí, Existe, A versão, A área que diz assim, Falem, De todas as suas maravilhas, Se você ler o salmo, Que a Nath leu nesta manhã, Estão todos esses verbos, Expresso lá, Falem, Divulguem, Davi não apenas celebrava, Louvava os feitos do Senhor, Como também ele, Compartilhava, Ele também, Divulgava, Ele falava, Dos feitos do Senhor, Na sua canção, De ações de graça, Aqui em primeiro livro, De crônicas, 16, Na parte, B, Do versículo 8 e 9, Ele diz, Divulguem, Entre as nações, Falem das maravilhas, Queridos, Aquilo que Deus, Tem feito em nossas vidas, Não pode ficar retido, Só para nós, Conte o que Deus, Tem feito, Fale o que Deus, Tem feito, Proclame, Anuncie, O que Deus tem feito, Sua gratidão, Não é só para você, A sua gratidão, Coração grato, Pode, Salvar uma pessoa, Pode abençoar uma pessoa, Esses atos de Deus, Em nossas vidas, Precisam ser compartilhados, Eles precisam ser divulgados, Eles precisam ser falados, Eles precisam ser anunciados, Nós não podemos ficar, Com o que Deus tem feito, Dentro da nossa casa, Nós temos que contar, As maravilhas do Senhor, Nós temos que contar, As bênçãos de Deus, Porque eu sei, Que o fruto de um coração, Agradecido ao Senhor, É compartilhar, Daquilo que Ele fez, Lá na nossa cela, Algo assim incrível, Tem acontecido, Dia após dia, Essa semana, Nós tivemos mais, Pessoas, Tivemos mais quatro pessoas, Visitando as nossas celas, Ficamos tão felizes, Mas o porquê, Que isso tem acontecido, Porque as pessoas, Que tem frequentado, A nossa cela, Tem aprendido, Contar aquilo, Que Deus tem feito, Nas suas vidas, Contar, O Frank e a Cris, Não puderam estar aqui, Hoje, Por um problema sério, Essa semana, Eles tiveram, Várias horas no hospital, É, Precisando de acompanhamento, E tudo, Não puderam estar aqui, Mas ali, Vocês já viram, Uma vez, Um dia, Cris subindo aqui, Contando, Foi diagnosticada, Com um problema sério, De câncer, Que eles emama, Oramos na cela, Ela foi curada, Ela tem dito, Pastor, Eu não consigo, Ficar calada, Onde eu estou? Estou falando, Que Deus tem feito, Na minha vida, E na minha família, Contem, Digam, Jesus, O que que Jesus tem feito, Nas nossas vidas, Davi, Ele tinha esse coração, Tão agradecido, E ele falava, Das coisas, Que Deus estava fazendo, Na sua vida, Davi, Cris, Ele desejava, Anunciar, Os seus poderosos feitos, Davi, Ele desejava, Que todos conhecessem, Esse Deus maravilhoso, E as obras, Que ele realizava, Ele desejava, Que todos pudessem, Um dia, Experimentar, Esse poder, Que também, Essas pessoas, Pudessem, Ter um coração, Agradecido, Como ele tinha, Diga a pessoa, Que está ao seu lado, Primeiro, Louve, Segundo, Fale, Terceira atitude, Que nós vivemos, Aprendemos aqui, É que, A atitude, De um coração, Agradecido, Alegra-se, Nós vamos ver isso, Cris, A atitude, De um coração, Agradecido, Um coração, Agradecido, Ele alegra-se, Independente, Das situações, Independente, Das circunstâncias, Olha o que diz, O versículo 10, Capítulo, De crônicas, Aí que nós estamos, Agora no versículo 10, Gloriem-se, Gloriem-se, No seu santo monte, Alegre-se, O coração, Dos que buscam, O Senhor, Terceira atitude, De um coração, Agradecido, É a alegria, Alegra-se, Um coração, Agradecido, Ele alegra-se, Davi, Ele tinha um coração, Que alegrava, Ele se alegrava, Com a presença, Do Senhor, Ele se alegrava, É, Apesar das lutas, Dos problemas, Que ele enfrentava, Davi, Em sua canção, Em sua canção, De ações de graça, Ele fala, Sobre essa alegria, Se você olhar, No Salmo 96, O Salmo 16, E tantos outros, Salmos, Existe lá, Ele diz assim, É, Davi disse assim, Na presença, Do Senhor, Está no Salmo 16, A abundância, De alegria, E delícias, Perpétuas, De onde ele tirava, Essas coisas, Imagina, De onde Davi, Tirava, Essas palavras, Do coração, Agradecido, De um coração, Grato, Parece até, Um poema, Né, Como expressar isso, Na presença, Do Senhor, A abundância, De alegria, E delícias, Perpetuamente, Atitude, De um coração, Grato, Cris, Ele se alegra, Ele se alegra, Com as dificuldades, Se alegra, Com as lutas, Se alegra, Com as, Com tudo, O que acontece, Até a tristeza, É motivo de alegria, Porque Jesus, Disse assim, A palavra, Diz assim, Em que, A alegria, A tristeza, Ou melhor, Saltará, De alegria, Na presença, Do Senhor, A tristeza, Salta, De alegria, Na presença, De Deus, Esse salmo, Queridos, Que foi escrito, Por Davi, Sabe quando aconteceu? Salmo 16, Que eu disse aqui, Ainda pouco, Que na presença, Do Senhor, A abundância, De alegria, E delícias, Perpetuamente, Sabe qual foi o momento, Que ele disse isso? Imagine comigo, Que momento foi? No momento em que ele estava descansando, No momento em que ele estava lutando, No momento em que ele estava deitado numa rede, Quem imagina qual foi o momento, Sabe quando foi? Quando ele estava sendo perseguido por Saul, Davi estava sendo perseguido por Saul, Porém, como nós podemos ver aqui, A sua alegria não era uma alegria circunstancial, A sua alegria estava centrada na presença do Senhor, Diga comigo, Um coração agradecido, Alegra-se no Senhor, Independente das circunstâncias, Amém? A despeito das circunstâncias dessa vida, E isso me faz lembrar uma, Como eu diria, Uma orientação, Que o apóstolo Paulo, Nos diz em 1ª, 1ª Tessanolescência 5, Versículo 16, 17, 18, É uma orientação, Que Paulo dá assim, Ele diz assim, Alegre-se sempre, Orai sem cessar, Versículo 16, Ele diz, Alegre-se sempre, Versículo 17, Ele diz, Orai sem cessar, E no versículo 18, Ele diz assim, Em tudo, Em tudo, Daí graças, Porque esta, É a vontade, De Deus, Em Cristo Jesus, Para convosco, Em tudo, Daí graças, Uma orientação, De Paulo, De Paulo, A nós, Agora, Um coração, Agradecido, Cristo, Ele deve, Celebrar a gratidão, Como nós estamos, Aprendendo, Em todas as circunstâncias, Em todos os momentos, Olha o que Paulo diz, Em tudo, Daí graças, E em tudo, Daí graças, Não significa, Daí graças, Pelas coisas, Ruim, Que nos acontecem, Aconteceu uma coisa ruim, E eu tenho que ficar, Dando graças, Pelas coisas ruins, Não é isso, Que o apóstolo Paulo, Está dizendo, O que ele está dizendo, Então, Cristo, O apóstolo Paulo, Está dizendo, Exatamente o contrário, Ele está dizendo assim, Que se acontecer, Uma coisa ruim, Se acontecer, Alguma coisa, Que não está legal, Eu vou louvar a Deus, Com alegria, Sabendo, Que ele é poderoso, Para transformar, Essas coisas ruins, Em nossas vidas, Em coisas boas, É isso, Que o apóstolo Paulo, Está falando, Em tudo, Daí graças, A gente acha, Que tem que ficar, Agradecendo, Pela doença, Pela enfermidade, Pela tristeza, Pela angústia, Pela falta de recursos, Não, É você agradecer, Em meio a isso, Acreditando, Que Deus vai usar, Essa gratidão, Do seu coração, Para transformar, Essa situação ruim, Em coisa boa, Em coisa boa, Um coração agradecido, Ele deve, Encontrar, Achar razão, Para celebrar, A Deus, E agradecer, A Deus, Em qualquer situação, Na qual, Essa pessoa, Essa pessoa, Em qualquer momento, Como eu disse, Isso não significa, Que todas as coisas, Que acontecem, Conosco, São boas, Eu não sei, Eu não sei com você, Comigo não é, Não é tudo de bom, Que acontece comigo, Não são coisas boas, Que acontecem comigo, Mas uma coisa, Eu tenho aprendido, Que Deus trabalha, Deus na verdade, As trabalha, E as transforma, Em algo bom, Para mim, Quando eu tenho, Um coração agradecido, Um coração grato, E eu tenho certeza, Que foi por essa razão, Que o apóstolo Paulo, Ele afirmou, Em Romanos 8, 28, Ali ele diz assim, Nós sabemos, Que Deus age, Em todas as coisas, Para o bem, Daqueles, Que amam, A Deus, Para o bem, Daqueles, Que foram chamados, Para o seu propósito, Tem versão, Uma versão diz assim, Nós sabemos, Que Deus coopera, Para o bem, Para o bem, De todos aqueles, Que conhecem, A sua vontade, Oh meu Deus, Deus coopera, Deus coopera, Lendo esse versículo, Deus, É, Dai graças em tudo, Não significa, Que nós cristãos, Temos que ser masoquistas, Que nós não choramos, Que nós não passamos, Por dificuldades, E muitas vezes, Tomamos esse versículo, Ao pé da letra, Achando que o crente, Tem que ser masoquista, Passa por um negócio ruim, Tem que agradecer, Passa por um negócio ruim, Tem que agradecer, Não, Nós agradecemos, Crendo que Deus, Vai transformar, Aquela coisa ruim, Em uma coisa maravilhosa, Em uma coisa poderosa, Uma coisa incrível, Deus não tem prazer, Em, Em, Em o nosso sofrimento, Deus não tem prazer, Que você sofra, Ele não se alegra, Quer dizer, Ele nem, Ele não dá graças, Quando você está passando, Por um sofrimento, No entanto, Eu creio que nós, Como cristãos, Devemos nos alegrar, E agradecer, Pelo cuidado generoso, De Deus, Quando nós fazemos isso, Ele transforma, O nosso sofrimento, Em uma, Fonte, De alegria, Em nosso coração, É como que se, No momento da angústia, Você dá graças ao Senhor, Deus, Pega essa gratidão, Transforma ela, Em alegria, E coloca de volta, No teu coração, Coloca de volta, Dentro de você, Não importa, Irmãos, Eu repito isso, As circunstâncias, Que você tem vivido, Hoje, Você tem motivos, Para se alegrar, No Senhor, Para se alegrar, Em Deus, E agradecer, Pelo cuidado, Pelo amor, Porque, Um coração, Agradecido, Alegra-se no Senhor, Apesar da circunstância, Seja qual for a situação, Sempre, Haverá, Motivos, De agradecer, A Deus, Quarta e última atitude, De um coração, Agradecido, Ele lembra-se, Lembra-se do que? Ele lembra-se, Dos feitos, Do Senhor, Ele lembra, De tudo aquilo, Que Deus faz, Um coração, Agradecido, Ele lembra, Olha o que diz, O versículo, Doze, E treze, Vamos ler, Só o doze, Lembre-se, Das maravilhas, Que ele fez, Dos seus prodígios, E das ordenanças, Que pronunciou, Um coração, Agradecido, Ele não sofre, De amnésia, Amém? Ele não sofre, De amnésia, Um coração, Agradecido, Lembra, Lembra, Ao contrário, De sofrer, De amnésia, Um coração, Agradecido, Ele guarda, Os benefícios, Que Deus faz, Ele guarda, As bênçãos, Se a gente olhar, O salmo, 136, Também, Você vai perceber, Nós não precisamos ler, A não ser o versículo 1, Eu quero ler o versículo 1, Apenas, O salmista diz assim, Dei graças ao Senhor, Porque Ele é bom, E o seu amor leal, Dura, De vez em quando, Não é isso? Ah, Colocar ali, Dura, Para sempre, Não se esquece nunca, Para sempre, Dura, Para sempre, Um coração, Agradecido, Queridos, Ele guarda, Os benefícios, Que Deus faz, Davi, Ele não tinha esquecido, Daquilo que Deus, Já tinha feito, Pelo seu povo, Davi, Tinha em seu coração, Marcas, Dos feitos, De Deus, Essa lembrança, Trazia no coração, De Davi, Uma gratidão, Sabe porquê, Queridos, Nós precisamos se lembrar? Porque as vezes, Nós esquecemos, Do que Deus já fez, E quando nós esquecemos, Nós nos entristecemos, E nós não podemos, Nós precisamos nos lembrar, Todo dia, Você quer ver uma coisa, Que nós precisamos nos lembrar, Todos os dias, Eu fui salvo, Nós fomos salvos, Você tem salvação, Seu nome está escrito, No livro da vida, E se o seu ainda não foi, Esta é uma manhã, Para você fazer isso, Esta é uma manhã, Para que o seu nome, Seja escrito, No livro da vida, Davi, Ele constantemente, Se lembrava, De como o Senhor, Havia libertado, O povo de Israel, Do Egito, Davi se lembrava, De como eles tinham passado, Pela terra seca, Lá no deserto, Davi se lembrava, De tudo que Deus, Havia provido, Para eles no deserto, Davi se lembrava, De que eles chegaram, Diante do mar vermelho, O mar vermelho se abriu, E eles passaram, A pé, Enxuto, Davi, Ele se lembrava, Cris, Nas mãos do Senhor, De ter derrotado, Os seus inimigos, Davi se lembrava, Que os adversários, Dele, Tinham sido, Massacrados, Diante do Senhor, Davi se lembrava, De todas as necessidades, Do seu povo, Ter sido suprida, Naquele deserto, Davi, Ele se lembrava, De tudo que Deus tinha feito, Por isso que Davi, Tinha um coração, Agradecido, Um coração, Agradecido, Nunca esquece, Dos feitos do Senhor, Na sua vida, Nunca, Quero concluir, Concluir nesta manhã, Dizendo que, Davi, Ele não só louvava, Davi, Ele agradecia, Com os lábios, Tudo aquilo, Que ele tinha recebido, Da parte de Deus, Com toda, A sua alma, E eu acredito, Que esse Salmo, Salmo 108, Inclusive, Fala isso, Nós vamos ler aqui, Ele diz assim, Na versão, Ara, Diz assim, Firme, Está o meu coração, Ó Deus, Cantarei louvores, De toda a minha, Alma, De toda a minha, Alma, Na versão, NVI, Diz assim, Eu cantarei louvores, Com todo o meu, Ser, Com todo o seu coração, Neste Salmo, Ele mostra, O desejo, De louvar, E exaltar, A Deus, Com toda a sua vida, Com todo o seu ser, Com todo o seu coração, Ou seja, Ele não louvava, Apenas com os seus lábios, Ele não louvava, Apenas com a sua boca, Mas ele tinha, Um espírito, Agradecido, Aqui está o segredo, Porquê que Deus, O chamou um homem, Segundo o coração de Deus, Ele não falava, Só coisas da boca, Ele falava, Daquilo que estava vivo, Dentro dele, Ele tinha, Uma alma agradecida, Ele tinha, Um ser agradecido, Diz aqui, Que ele exaltava, Deus, Com a sua alma, Com o seu ser, Com o seu coração, Por isso, Que ele diz, Independente, De sofrimento, De luta, Era algo, Que estava, Dentro dele, Ele tinha, Experimentado, A vida de Cristo, Ele tinha, Experimentado, O Senhor, Na vida dele, E nós podemos, Receber, Nessa atitude, De perceber aqui, Nessa atitude, De Davi, Um coração, Totalmente, Grato, Ao Senhor, Uma gratidão, Que não brotava, Dos seus lábios, Mas uma gratidão, Que brotava, Do mais profundo, Do seu ser, Por isso, Ele era um homem, Segundo o coração, De Deus, Ele tinha, Um coração, Um coração agradecido, Eu gostaria, Que vocês puderem, Se colocar de pé, Neste momento, Feche os seus olhos, Por favor, Eu gostaria, Que você, Pensasse, Neste momento, Se existe algo, Pelo qual você precisa, Ou tem, A agradecer a Deus, Sejam agradecidos, O Senhor, Ele se agrada, De um coração, Que reconhece, A sua graça, Que não esquece, De tudo o que ele fez, E mediante, Essas quatro atitudes, De Davi, A primeira, Ele louva, A segunda atitude, Ele fala, Ele alegra-se, E por final, Ele lembra, Que tal, Nesta manhã, A gente, Louvar o Senhor, Se alegrar no Senhor, Lembrar dos feitos, E falar daquilo que, Ele tem feito, Nas nossas vidas, Pai, Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor, Nesta manhã, Senhor, Nós queremos, Te agradecer, Agradecer a Deus, Por tudo, Que Ele tem feito, Em nossas vidas, Ensina-nos Senhor, Esse caminho, Que Davi, Que Davi viveu, Esse caminho Senhor, De um coração, Agradecido ao Senhor, Um coração, Meu Pai, Que reconhece, Um coração, Que louva, Um coração, Que exalta, Um coração, Que proclama, Que divulga, Os feitos, Do Senhor, Um coração, Que está sempre, Alegre, Diante do Seu Senhor, Independente das circunstâncias, Um coração, Que está o tempo todo, Se lembrando, Dos milagres, Dos feitos, Que o Senhor fez, Que essas atitudes, Senhor, Sejam vividas, Em nossas vidas, Que essas atitudes, Senhor, Elas sejam sobre nós, E que nós possamos viver, Nesta terra, Independente de qualquer coisa, Senhor, Com um coração, Com um coração agradecido, Ao Senhor, Um coração grato, Por aquilo que o Senhor, Já fez, Por aquilo que Ele está fazendo, E também, Já ter um, Um nível, De gratidão, Por aquilo que Deus, Vai fazer, O cuidado, Do Senhor, Para com as nossas vidas, Querido Espírito Santo, Nesta manhã, Senhor, Nós estamos aqui, Diante de Ti, Agradecidos ao Senhor, Em nome de Jesus, Ainda com seus olhos fechados, Eu gostaria que você, Fizesse uma oração comigo, Nesta manhã, E dissesse, Senhor Jesus, Neste momento, Eu declaro com a minha boca, E creio com o meu coração, Que Jesus Cristo, Morreu na cruz do Calvário, Mas ressuscitou, E hoje, Ele está vivo, E eu creio, Que a partir de hoje, Através da minha confissão, O Senhor Jesus, Passa a morar, Na minha vida, Eu te recebo, Como meu Senhor, E Salvador, Escreve o meu nome, No livro da vida, Com o teu sangue, Em nome de Jesus, Perdoa os meus pecados, Amém, 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 Amém queridos, Eu não sei, Se alguém fez, Essa oração, Essa oração hoje, Pela primeira vez, Se tiver, Aqui, Em casa, Que fez, Essa oração, E está nos acompanhando, Pela primeira vez, Você pode, Entrar em contato, Com, As redes sociais, Telefone, O e-mail, Tudo que está aí, Disponível, Para que você, Para que a gente, Possa te dar, Um suporte, Mas, Se você está aqui, No tempo, E nunca tinha, Feito essa oração, Dizendo, Senhor Jesus, Vem morar, Na minha vida, E hoje, Foi a primeira vez, Tem alguém assim, Eu gostaria de conhecer, Você aqui, Nessa manhã, Que fez a oração, Dizendo, Jesus, Passa a morar, Vem morar, Na minha vida, Amém, Glória a Deus, Amém,